Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, vítido. Bom dia amigos, estamos aqui no Novo Point, fazer um programa bacana do Pichitura TV, vocês têm acompanhado, espero que estejam gostando bastante. Estamos num pesqueiro novo, um peixinho já esgado, pelo menos novo pra nós, e também pra mídia. O pesqueiro se chama Guarantã, que está localizado aqui na cidade de Bocaina, muito próximo de Jaú, cerca de 15 quilômetros. O pesqueiro parece que é promissor, está batendo bastante peixe grande. Vamos tentar fazer uma matéria legal, mostrar os peixes que tem aqui pra vocês. Tem pirarara, tambacu, tambaquias, enfim. Esse aqui é um peixinho pequeno, um pacuzinho, equipamento do macho, que está pescando aqui comigo também. Pegou na salsicha de fundo. Peixe pequeno, mas pra começar o dia, peixe é peixe. E aí, pra começar o dia, um pacuzinho pequeno, é um pacu legítimo mesmo, peixe tem um quilo, um quilo e meio no máximo, mas é peixe, né? Vamos lá, vamos soltar pra ele crescer. Bom dia, meus amigos. Nosso amigo Silvio aí já tirou um pacuzinho pra mostrar pra vocês aí a nossa visita aqui no pesqueiro. Guarantã, cidade de Ibocaine aí, 15 quilômetros de Jaú, 320 quilômetros aí da capital paulista. Acabei de montar os equipamentos, montei varinha pra pirarara, que tem pirarara que é até 40 quilos. Montei algumas varinhas de salsicha pra pintado também. Aí eu dei dois arremessos com a cevadeira e EVA. Eu fiz uma mantelinha, joguei o segundo arremesso, ó, explosão no EVA. Mais um peixe aqui no pesqueiro Guarantã. Uma novidade pra vocês aí, amigos do Fichintur, hein? Pesqueiro Guarantã aqui em Bocaine. Já tem um redondão na ponta da linha do Fichintur, hein? Boiabarão, chicote de 2 metros, boinha guia e anteninha cor de ração, miçanga cor de ração também. Só que o chicote eu tava usando esses dias, de linha 0,50. Só que o peixe é tamanhoso ultimamente. Então eu fiz um chicotinho de linha 40, uma linha bem mais fina. Corre o risco de cortar? Corre. Mas a produtividade aumenta e muito com a linha mais fina. Vamos lá, vamos trabalhar o peixe. Chegou aqui. Belo peixe. Nosso amigo Renato vai tirar aqui, ó. Beleza. Belo redondão. Calma. Vou estragar minha anteninha, peixe. Olha a coloração desse peixe. Olha que peixe bonito. O famoso brancão aí. Eu até confundi, pensei que fosse um tambaqui, mas não é não. É um brancão mesmo, peixe bonito. Segundo arremesso no EVA, sete e meia da manhã, o dia tá prometendo aqui no Guarantã. Vamos soltar ele? O peixe tá cansado, brigou bem. Brancão. Sai devagarzinho. Põe embora. Levadeira. Márcio pegou. Dei duas copadas. Deixei lá. Peixe veio e deu aquela tradicional paulada. Levou tudo. Só deu tempo de eu fisgar. Parece um peixe bom. Boia. Olha lá. Rebojo bonito. Boia subindo assim, ó. Peixe correndo na flor d'água. Normalmente é peixe bom. Onde ele já tá lá, ó. Subindo lá no meio do lago. Tomando linha. Que prazer, rapaz. Que prazer, rapaz. Parece um peixe já de respeito. Qualidade. A gente viu ele bater, viu ele sair com o corpo pra fora d'água. Dá uma pancada muito forte. Vamos ver se a gente consegue tirar ele pra mostrar pra vocês, né. Esses grandes também, eles são mestres esses escapados. Brigam bem. Vamos ver. Pra querer encostar. Mas o peixe aqui. Não é sair não, galera. Tomando linha à vontade aqui. Tá do jeito que ele quer. O dia tá bem nublado. Meio com cara de chuva. Mas... Escapou uma pirarara grande ali. Deu uma feitada no dedo. Uma pirarara boa. Tomou linha. Fui pro meio do lago. A coisa que acontece. A coisa mais difícil que tem é... Pirarara escapada por de fisgada. Praticamente ela se fisga sozinha. Ela já bate. Dá pra o lado. A frição meio fechada. Ela toma linha e já se fisga. Eu peguei ainda. Confirmei a fisgada. E mesmo assim ela escapou. Tem muita pirarara. E dizem que é acima dos 20 quilos. Dá uma peça pequena. em se fazer umendo. Em seguida. Em seguida. Se torna a pésar. Se torna a pésar. Ganha gente. Não. Entra o marido. Em seguida. Música 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 A 10? Olha lá, já encostou o bichão Tem que separar a cabeça dele, tá? Tá Opa Tá na mão aqui, galera Que peixão bonito Bixão, hein Aí, galera Acho que eu tô mais cansado que ele Mas pode ver que é um peixão Pesqueiro Guarantã Peixão, hein Esse aqui Tem muitos aqui, ó Vamos lá, menina Vamos pra água De peixe na água Nossos amigos aí de Bauru Gostando pra gente aqui Fazendo as visitas Peixão Vamos lá Vamos soltar aqui, tá fácil de soltar Puxa ele aqui na graminha aqui, ó Assim E aqui, ó, plataforma Bem suave mesmo Olha lá Lá foi É isso aí, ó Todo sujo Mas é pra vocês Que a gente vem fazer isso aqui Vamos lá Vamos pegar mais Aqui tem muitos Equipamento aqui que pegou esse peixão aqui Vou mostrar pra vocês Vara de 2,10 Linha 0,37 Carretilha perfil baixo Boia barão gigante Chicote dos 3 metros Uma boinha guia Da cor vermelha Que eu gosto muito Acho que pra mim é muito mais fácil de visualizar E aqui na ponta Pode se chamar aí do chifrinho Esse aqui foi feito pelo Márcio É um protótipo aí da Barão Mas o Márcio deu uma Uma ajeitada nele E foi esse aqui Que trouxe esse gigantão aí Que a gente acabou de soltar Vamos lá Vamos lá Vamos pegar mais E aí Música 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 Verdict Revoece da bugarfinha, hein? Acho que já cansou? Vou tentar tirar ele aqui. Eu esqueci de cortar o chiquinho. Pode estar comprido ainda. Ele vai dar trabalho para mim aqui. Estourou. Anteninha mais uma vez. Cevadeira. Olha, qualquer cor de anteninha está pegando o peixe aqui. É o tamanho da criança. Olha. Peixe bonito. Olha só. Redondão. Bonito, bonito, bonito peixe. Anteninha na boca literalmente destruída. Destruiu a antena todinha. Peixe bonito, hein? Olha só. Peixão bonito. Forte, brigou demais esse peixe. Bonitão aqui do Guarantã, hein? Cidade aí próxima a Jaú. Bauru. Cidade de Bocaina. Pesqueiro Guarantã. Um show na cevadeira. Bora para a água. Sai brabo. Devagarzinho. Vai embora. Bora pegar mais. Mais uma vez no EVA. Tambacu. É um bonito peixe, hein? É um peixe bonito. Esse bem mais escuro que os outros. Chegando aqui, ó. Olha só que pretão bonito. O Guarantã é um caramelo agora. Eu testei todas as cores. Todas as cores pegou. Todas. A cor de ração, a marrom, a caramelo, a mesclada. Só faltou colocar o branco que eu vou tentar já, já. Olha esse peixe bonito. Vou ficar sozinho aqui. Está meio difícil para pegar o peixe aqui, ó. Mas vamos lá. Olha o peixe bonito. Quieto. Olha aí, ó. Belo redondo. Esse bem mais escuro. E os outros que eram bem clarinhos, brancão. Esse aqui, ó. Peixe brigador, peixe forte. Ele é a caramelo. E bora para a água. Que está subindo muito peixe aqui. Hahaha. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri dois tambacuzinhos fisgados, dois na EVA a câmera no banco filmando está pesado esse aqui esse peixe aqui é lindo lembra do tambacu polar? lembro dá uma olhada que está chegando aqui olha rapaz não é um tambaqui não? não é um polarzão a briga está bonita e aí Marcião? não vou falar nada deixa eu pescar olha isso oh meu Deus peixe é forte que maravilha galera show de bola pesqueiro Guarantã aqui em Bocaina uns 320 km de São Paulo show show TV especial para vocês uma novidade aí vou sentar também que eu estou cansado pesqueiro novo muito tambacu relato de piraradas é até 40 kg pincaxaras muito tamba dourados grandes também vou tentar tirar o meu aqui Silvão vai lá Marcião vai lá que eu não posso ajudar não agora eu estou trabalhando também só estamos eu e o Marci aqui está difícil não conseguiu pegar ainda não está escapando está na beiradinha está bem fisgado ele viu o Passagói ele fica louco 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 estou cansado não quer dar cara o meu está vindo devagar aqui mas está muito pesado o peixe é forte está vindo pela margem chique na área aqui tomando vários banhos aqui vários banhos vou dar mais linha aqui bem fisgado quase que peixe esperto não quer vir de jeito nenhum o meu também acho que mora em outro lugar não é aqui está bravo o Marcio já está garantido esse veio vou mostrar para vocês já já espera aí um becão lindo maravilha de peixe tirar o anzol aqui uma devagar bravo esse aqui é bravo demais está aqui trabalhando sentado uma pontinha vou mostrar para o pessoal lá e já venho te ajudar olha isso galera olha que peixe bonito olha a coloração desse peixe branco, 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 branco peixe bonito bora para a água bora para a água bora soltar o peixe aqui vai embora parece um bom peixe também do Marcio já soltamos parece um peixe bom vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês esse dublezão aqui do Marcio claro nós soltamos e a briga foi boa olha o rebojo do menino rebojando bonito peixe bom peixe bom olha a cara dele não consegui ver ainda mas ele está bem cansado está mais cansado do que nós eu estou descansando por enquanto estou descansando para torroupa para arremessar de novo está assim de peixe subindo vamos ver se ele vem está bravo o menino bravo abrigou bem veja se ele vem agora está chegando veja se ele chega é a cara dele é bonito bonito outro banho peixe bonito peixe bom está quase se entregando aqui já viu bem branco ele é bem diferente não pegamos nem um peixe igual ao outro aqui ou muito escuro ou rajado ou amarelo ou branco várias tonalidades bem diferentes os sambas aqui acho que agora ele vem ainda não o boião já está aqui olha ele lá está bem fisgado parece que está bem fisgado vamos fazer ele com o Márcio aqui para ver se o Márcio mais uma última corrida dele uma corrida ainda está conseguindo mais em no meio tapou do Passaguá eles são espertos aqui espertos demais vou pedir ele para você Márcio agora não tem mais jeito deixa ele cair Márcio a boca dele está aí está no Passaguá olha aí que peixão bonito meus amigos peixão bonito vai estragar a anteninha não tem problema não tem problema faz parte do jogo olha que peixe bonito este lindo 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 olha aqui a criança o tamanho da panelinha vim um pouquinho mais para trás para vocês verem o tamanho dele muito bonito peixe lindo 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 olha aí galera peixe bonito soltar caipé ele está bem cansado eu também Márcio também vamos para a água vamos pegar mais está batendo bem aqui tem aqui um merangue olha lá agora é isso aí vamos lá tem muito mais ainda mais uma vez estou lá com o senhor pescando os tambas vocês viram aí a brincadeira deixei uma varinha no suporte aqui com a salsicha meio metro da margem flutuando a gente olhou para trás a varinha estava bebendo água não sei se é um arcaxara um arcaxara um jundiá mas é um peixinho de couro brigando bem aqui coloquei um chicotinho na ponta de uma linha 040 um chinu 9 o peixe tamanhoso o anzal grande não estava entrando chinu 9 com meia salsicha totalmente escondida dentro da o anzal totalmente escapou a outra a vara escapou um escapou um corri e peguei o outro isso é garantão rapaz eu não vi o peixe que é mas é um peixe bem escuro não tenho a mínima ideia o que é será que é um jundiá mas não é um jundiá onça não é um peixe preto rapaz vamos ver que trem que é esse aqui foi automático bateu lá escapou o Silvio olhou a outra vara afundou estava aqui bebendo água ô beleza pesqueiro guarantã vocês veem rapaziada a gente está com o Silvio Chinturo aí há 7, 8 anos a gente já visitou pesqueiro em tudo quanto é lugar em São Paulo, Minas Goiás vai pescar no Amazonas em Roraima no Pará no Mato Grosso e tem pesqueiros bons aí a 300 quilômetros da capital que a gente nem sabia que existia como esse pesqueiro guarantã aqui às vezes a melhor pescaria você faz aqui do lado de Caba que peixe valente olha aqui ó PEM Internacional 965 mais uma carretilha lá da PEM Iraíba lá do Felipe e companhia lá de Rio Claro São Paulo Internacional 965 espetáculo de carreira garantia de peixe de couro na foto rapaz vai brigar tudo isso mesmo finalzinho de tarde aqui dá um espetáculo a pescaria olha que peixinho valente rapaz olha que peixe bonito o Silvio isso aqui se não me engano é o Jundiá legítimo né esse aqui esse aqui não é o híbrido esse aqui é o Jundiá original olha que peixe bonito bravo hein peixinho bravo pegar ele aqui olha aqui ó é o Tigrado esse peixe aqui o último que eu fisguei galera se não me engano foi lá no Rio São Benedito lá no Pará tá brincando na pousada Rio São Benedito lá que coisa linda olha só que peixe diferente fala que em pesqueiro eu nunca peguei um peixe desse aqui é bonito peixe bonito galera olha aqui ó esse aqui é o Jundiá amazônico aí no norte do Mato Grosso tem muito aí no sul do Pará a parte leste aí do Amazonas também é um peixe de rio que tem pedra muita pedra ele fica pretão assim e tem aqui no Guarantã peixe bem diferente olha aí meus amigos Jundiá do Amazonas não é o híbrido hein esse aqui é o Jundiá naturalzão lá do Pará lá do Mato Grosso aqui do meu lado Zezinho de Doni é isso? proprietário aqui do pesqueiro Guarantã há nove anos aqui com muito peixe grande hein Zé graças a Deus parabéns pelo pesqueiro aqui ó 300 quilômetros de São Paulo e com peixe grande desse tamanho hein parabéns Zé e o legítimo Jundiá olha que bom hein ó Pé nunca peguei esse peixe em pesqueiro hein é a primeira vez aqui no Guarantã tem olha que maravilha lindo peixe hein bora soltar bora pra água peixinho bora foi embora é isso aí meus amigos em companhia aqui do Zé Zé obrigado aí pelo convite valeu adorei o pesqueiro espero que vocês de São Paulo venham até o pesqueiro Guarantã a gente tá aqui em Bocaina 10 quilômetros 20 quilômetros de Jaú tem muita pousada muito hotel aqui por perto vem pra cá vem passar o fim de semana vem pegar aqui Tambacu Tambaqui até 30 quilos Pirarara chega até 40 sim Pincaxara o Jundiá tem Dourado tem Matrinchã Piracanju enfim vem de São Paulo vem pra cá pega os amigos e vem fazer uma pescaria como essa obrigado Zé valeu e sem falar no almoço meus amigos comida caseira de primeira qualidade estamos indo estamos encerrando mais um programa Fishing Tour na TV um abraço e até a próxima pescaria aqui vamos mostrar a arte de pescar no rio, na lagoa, no pesqueiro é isso aí correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar até em alto mar e se a natureza isso é Fishing Tour um a a vai a a vai a vai a a protection Obrigado.